Quando quiser, é só começar. Não fecha. Não fecha? Fecha. Fecha. É fecha. Fecha. Fecha, fecha. Vamos lá. Fala, galera. Beleza? Estamos aqui para começar mais um episódio do Café com Maria. Então, roda a vinheta aí, Alê. Aê, estamos de volta com tudo já. Uhul, papai, voltei. Tipo, é para. Nunca mais eu falei nada do Jotinha. Estou até com saudade. Eu falei do seu, Jotinha. Nossa, saudade, viu? Vou rodar do senhor. Enfim, não vamos falar de tema triste, porque, afinal de contas, esse programa aqui é super animado. Então, eu voltei e voltei com tudo. Estou com a voz meio fã e aparecendo um pato. Mas está tudo certo. Quero só ver quanto tempo vai durar. Estou renotando os dias. É, vamos ver. Tem um pigarro aqui que não sai nunca da minha garganta. Mas vamos lá, porque a gente está aqui. Filme, forte, recuperada. E vamos começar esse Café com Maria. E a primeira pergunta, vou mandar primeiro beijo. A mesma pergunta, foi a pergunta bem parecida. Duas pessoas mandaram parecidas. Então, Rafa, beijo. Não sei se é o Rafa ou a Rafa. E Fran também, beijo. Ou Fran, ou a Fran. Um cheiro da Maria para vocês dois. Rafa perguntou, tudo bem começar a medicina na UBA com 34, 35 anos? Aí depois o Fran perguntou assim, existe uma idade ideal para começar? Eu tenho 24 anos e já me acho velha. Ah, tadinha. Meu Deus. Está me aprendendo. É uma grande coisa pesada. 24 anos. Você começou com 26, 25? 26. Eu comecei com 26. Eu cheguei aqui em janeiro, eu estava com 25. Em abril, foi quando começou. Eu fiz... A Fran acabou de dar um tapa na tua cara. Exato. Obrigada, Fran. Cara, se você está se sentindo velho com 27 ou 24, então eu tenho uma notícia para lidar. Você está no primeiro quarto da sua vida, né? Porque não sei se vocês sabem ou se vocês perceberam, a expectativa de vida tem aumentado a cada ano que passa, né? A saúde tem melhorado, a expectativa de vida tem aumentado. Então, a média é a gente viver até os 100 anos. Então, você está no primeiro quarto da sua vida e você está achando velho. Cara, eu adorei o lado que tu começou a falar disso, porque toda a gente está esperado. Eu adorei, você é pronto. É, mas tem que improvisar, né? É, muito bom. Cara, se você está com 24 anos e está achando que você está velho, eu, pelo menos, vou me achar velha quando eu estiver com uns 80, 90. Aí eu vou dizer, estou velha. Tudo bem, Rafa, começar medicina aos 34, 35 anos e Fran, vou lhe dar essa péssima notícia. Você não está velho, você está começando a sua vida, você está subindo a ladeira. Você não chegou nem lá em cima do topo ainda, né? Que a gente fala que a gente chega no topo da ladeira nos 50, 60 anos e depois a gente começa a descer a ladeira. Então, você está no caminho, na subidinha da ladeira, você está amadurecendo, você está aprendendo um monte de coisa ainda. Então, aproveita, porque faz muita diferença você começar a faculdade com 18 anos e com 30 anos. Você vai ser completamente diferente e é uma diferença boa. Essa é uma vantagem que vale muito a pena, porque a maturidade para encarar uma faculdade de medicina com 18 anos não é a mesma que com 30, tá? Você encara de uma maneira muito melhor, você aproveita muito mais a faculdade. Então, sai o conselho da Maria aqui, porque a Maria não vai te dar conselho ruim, não, viu? Você está ligado. Não existe idade para ser feliz, não existe idade para realizar um sonho, não existe limite de idade para você realizar aquilo que você sempre quis. Eu, por exemplo, que eu tenho hoje, vou fazer 36, daqui a um meizinho. Eu fico imaginando, se eu não tivesse feito medicina, eu ia estar infeliz demais. Eu ia estar muito infeliz. Então, esquece isso, não fique pensando. Faça o que você sonha, esquece o que as pessoas vão falar. As pessoas vão falar de você, você fazendo ou não. Se você se mudar de país, vai falar assim, olha lá o louco que se largou, tudo mudou de país. E se você não for, se você não fizer, vão te falar, olha lá o outro que não teve coragem de fazer isso. E buscar a própria felicidade. E o mais importante, cara, é que o tempo passe igual. Exato. Ou seja, o tempo não para, entendeu? Ou seja... Ele não vai ficar parando para você decidir, não. Ele vai continuar. Então, daqui a 6, 7, 8, 10, 15 anos, você pode estar no mesmo lugar ou ser médico. Pois é, exato. Então, não pensa isso. Você quer fazer medicina? Você quer fazer qualquer projeto? Esse conselho é para todo mundo que quer fazer qualquer coisa. Não pense na idade. Se é um sonho, se é o que você realmente quer, se aquilo move seu coração, se aquilo faz seu coração vibrar, seus olhos brilharem, esqueça aquele famoso toque o foda-se para todo mundo que vão falar de você. Foque. Bote o seu foco ali, ó, e vá, tá? Esqueçam o que as pessoas vão falar, porque elas vão falar você fazendo ou não. Não se imposte com o comentário das pessoas, beleza? Se você tiver 50, 60, inclusive tem aluna aqui na Educar com 74 anos, né, Ale? 72. 72. Agora, na época, agora a gente deve ter 76, para as minhas coisas. Pois é, 72 que veio fazer medicina aqui. E eu tive colega de 60 e poucos anos na faculdade, então... Tive também. Cara, esqueça isso, esqueça, porque não se limite. Você está se limitando no começo da sua vida. Segue em frente, segue o seu coração e não pense no que as pessoas vão falar, beleza? Fechado, combinado? Se jogue e venha papai. Vamos para a segunda pergunta aqui, que é da Mili. Mili, um cheiro para você. Ela falou assim, boa tarde, Maria. Diante da situação... Boa tarde, Mili. Diante da situação, qual a programação de aulas em 2021 para a UBA? Diante de tudo que a gente está vivendo, né, a pandemia, inclusive, a gente está tendo bastante... Tem lockdown, tem fecha, abre. A gente ainda tem restringido as fronteiras com o Brasil. Cada semana que passa a ter diminuído a quantidade de voos. Então, realmente, a situação está difícil, principalmente em relação com o Brasil. O Brasil, hoje, eu estava conversando com a Ana Estante, está sendo visto como um lugar que está mandando novas cepas para o mundo inteiro. Então, principalmente na América Latina. Isso realmente tem sido bastante difícil. A programação da UBA, atualmente, hoje, a gente está no meio de março, é que o primeiro quadrimestre vai ser todo online, por causa da situação da pandemia. O primeiro quadrimestre. Ainda não se sabe como é que vai ser o segundo quadrimestre. Alguns anos, né, que são os alunos que estão fazendo Medicina A e os alunos que estão fazendo IA, já está tendo atividades presenciais. Mas os alunos que vão começar o CBC, primeiro ano, segundo, vão ter algumas finais presenciais e isso tem que ver direto com a cátedra. Mas CBC e primeiro ano, a programação, é o primeiro quadrimestre toda online. Beleza? O segundo quadrimestre, a gente ainda não sabe, assim que souber, eu trago aqui a minha voz de pato. Deu uma ruim, né? Deu uma ruimzinha, né? Deu uma embargada. Você viu? Toma. Vamos. Fiquei no quarto. Gente, desculpa. Eu fiquei com a voz de pato depois do Covid, eu não sei o que é que eu faço. Vamos para a terceira pergunta, Mili. Ótima sua pergunta. Em muita gente está perguntando isso mesmo, não tem sido motivo de preocupação, para saber se vem ou não. A terceira pergunta é do Price. Price, que era um chique. Prince, é o Prince. Praca, Prince. Você tem um colocador maravilhoso. Adorei o nome. Chique, um cheiro para você. Ele colocou assim, já sei que os brasileiros querem muito medicina, mas qual o segundo curso mais procurado? Que gênio essa pergunta, adorei. Adorei, porque de fato é uma coisa que eu adoro trazer para o Café com Maria, que não é só medicina. A Argentina tem muita coisa massa para se fazer. E uma das coisas é as opções de cursos, tipo, diferentes. Saúba, por ser universidade gratuita e ser a maior universidade da América Latina, tem muita coisa para você estudar. Uma das coisas, Prince ou Price, eu não sei, que você perguntou, uma área que é bastante procurada é a área de artes, né? Tipo, arquitetura, desenho, fotografia. Isso é... Tem bastante demanda aqui dos brasileiros. Cinema, tem muita gente que... É verdade. A gente já fez um vídeo com o Lucão aqui, falando sobre isso. Fotografia. E isso é bastante procurado, assim. Eu acho que depois de medicina é o segundo. A gente vai ter muito bem psicologia também. Isso, isso. Quer falar agora? Tem muita gente que vem fazendo também psicologia, veterinária, doutorado de direito, pós-graduação de direito. Tem muita gente que vem procurar essas opções também. Inclusive, se você quiser saber, que saúde mental aqui na Argentina é muito forte, gente. Então, se você quiser saber como é psicologia na UBA, a gente já fez um Café com Maria com a Lucia, que é uma psicóloga brasileira que formou aqui, que é excelente. Então, a Ale vai colocar aqui. E aí você já assiste esse episódio maravilhoso, que eu, de novo, tô emocionadíssima de voltar, mesmo com voz de pato. Mesmo com voz de pato. Eu até esqueci de botar os hashtags do Ale, né? Então, deixa assim. Assim que se você tiver qualquer dúvida, já manda mensagem. Se você quer vir estudar outra carreira que não seja medicina, já manda. Eu vou trazer mais pessoas que vieram pra cá. Que não vieram fazer medicina, que vieram fazer odontologia, outras faculdades. E aí eu vou apresentar... Veterinária também. Veterinária. Vou trazer aqui pro Café com Maria, porque eu quero que vocês conheçam tudo. Beleza? Então, manda mensagem pra galera aqui. Ale, vamos trabalhar. Bota aqui o Instagram. Bota aqui o número do cara. Manda mensagem se você quer fazer qualquer curso. Inclusive, até curso de vinho. Passar três meses aqui dá pra fazer também. Já tem Café com Maria com isso também, viu? Cheiro. A gente se vê no próximo programa. Beijo. Tchau. 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 Tchau.